Olá pessoal do canal Aguinaldo 21 Estamos aqui, né? É... Eu também sou mestrual Vocês estão vendo aqui o trem, né? O trem aqui É importante tirar as cargas pegadas É enorme, viu? Nossa! É grandão, o trem Ele traz várias cargas Mas também é lento, né? Ele agora parou Ficou uma parada aqui agora Não sei qual destino dele, né? Mas... Ele começou a... Fazer a viagem dele Espero que você tenha gostado, tá? E... Não esqueça de deixar seu like Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal, tá bom? É isso aí